Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem uma seta aí Nossa, atravessou duas Vou dar armadeira aqui na... Dá uma blunder lá, bacana Eu já pego um, eu já Pica de bita aí Já tá bom? Eu vou sumir rapidão enquanto você descer A hora que você chegar me avisa, tá bacana Vou até já Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... A hora que você acolhe? Oh, wow, isso foi incrível Ah, 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 ah Então, o que acontece agora? Legenda Adriana Zanotto